E aí Tem um Hellcat aqui atrás, ó Ah, ganhamos Ah, a gente tem tanque Ai meu Deus, ele vai me atrapalhar Ah, que é isso? Seguindo Tá lixa esse daí Pô, não dá pra pegar aqui do lado É do lado, ai não dá pra pegar Pô, tu não deu pra pegar Pra 3, pra 3, pra 3, pra 3, pra 3 Ele falou assim, ó Gang da bike O Zig sentado na garota Ó, paraquedista alemão caindo lá Na A3, hein Tem 2 Cara, esse cabelinho é muita onda Tem buzininha ainda Com a buzina Sineta, aperta o botão esquerdo Ó, tem um cara de moto ali Alemão, alemão, alemão Alemão, alemão Alemão, alemão Cara, adoro dropar os caras no segundo andar Obrigado Ah, vou jogar uma granada já Granada lá no meio Matei um aqui já Pedro Henrique, já dropou um Não, não rasguei Tem mais, tem mais entrando ali Tem mais entrando na tua casa ali Granada no segundo andar Granada no segundo andar Granada no segundo andar Uh! Tem APC Pode? Em baixo também Matei Na janela Só agora Mais uma De novo Ah, eu tomei granada na peste É... Morreu o ZIG Tem botão aqui atrás 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 atrás... Deu respawn Caralho Boa Quem pegou? Foi o Tec Eu e o ZIG morremos Também Sou nacional a dois de novo O que é que eu tenho? Eu tenho que ficar em primeira pessoa olhando a sua bunda. Não faço a menor ideia. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Eu ainda estou torta a câmera. Eu estou de nada. Sim, você está olhando de lado. Olhando pelo lado do chão triste, cabeça baixa. Não, e você faz uma questão pelar de pé. Eu estou vendo a tua bunda. A direita, para a esquerda. Tem tanque. Tem tanque. Estão ouvindo barulho do tanque. Tem um Panzer III ali. Sai daqui. Está passando a mão para a esquerda. Mataram o cara. Panzer III está avançando pela ponte. Tem que pegar um Panzer Faust na base. Estou na base. Tem que ir dentro dessa casa também. Não sei exatamente aonde. Ele está usando munição explosiva. Sai da casa. Sai daí, Tec, seu louco. Eu já tirei em mim. Pararam, Tec. Vocês vão ter carro errado. Pouca botão de cover mesmo? Ah, quem sabe? Ah, eu estou vendo o tanque. Ele está na nossa esquerda aqui. Ele está vindo. Dá para tentar deitado pelo gramado alto aqui passar. Porque a visão do comodante é muito limitada, cara. A gente consegue grudar no tanque se quiser. Eu posso tentar uma granada no pé dele. Baixo dele. Não, a granada não vai rolar nada. Vai por mim. Vamos passar aqui por baixo. Segura que eu vou pegar a vida. Segura aqui. Ele está vindo. Ah, tem um inimigo atras. Puta merda. Ah, tem um inimigo atras. Puta merda. Está caro. Dentro da casinha que a gente estava atrás. Olha, chegou um carro aí. Chegou um carro aí com mais um cara. Caralho, não deitei o cara. O avião está passando aqui ainda. Tem muita gente na 3, cara. Que merda. Está avançando. Cadê, irmão? Atrás de você. Nove horas, querido. Nove horas tem um cara exportado. Ah, tá. Ah, está vendo. Matei, 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 matei. The headshot. Olha o tanque avançando aí. Parabéns, hein. Ah, velho. Mataram o tanque. Boa. Hellcat. Hellcat é foda. Mas aqui é a 3, cara. Eu estou rushando para a 3. E volto, né? Esse avião aqui em cima não é o nosso, não, né? Não. É paraquilista alemão. Ah, morrido. Mas saquendo de bala. Terceiro andar da casa me dando para antiaéreo. Ah, filho da puta. Ah, merda, morrido. Ele estava mirado para você. Ele me matou. Tá aqui indo, tá aqui indo. Ó, tem Panzerfaust no... Tem Panzerfaust no lado da... Lado de fora da A2. Tem... Tem... Tem um Panzerfaust que a gente pode pegar. Nossa, boa, né? Nossa. A mão dele é granada, moleque. Vamos lá. Ligue, mira no terceiro andar da casa ali. Na janela. Tinha um cara lá. Estou roubando o tanque deles. Tira por aqui. Dando o tanque. Tanque na ponte. Tanque na ponte. Atirando na posição de A2, cara. Presta atenção aí. Na A3 também. Tô vendo. Qualquer botão para explotar aqui, não é igual no best? É, não. Eu tenho que botar o mini em cima do cara que você tá vendo. Ele leva um segundo. Não, do cara do lado do celeiro. Em frente ao A3. Tô vendo. Bala de M1, velho. Tanque descendo a ponte. Tanque descendo a ponte. Com o comandante fora. Com o comandante fora. Se quiser, mira. Ai, caralho. Tem um jipe do meu lado aí. Atrás de vocês. Atrás de vocês tem um jipe que me atropelou o cara. Acho que nem me matou no tiro. Foi no atropelo mesmo. Jogou a granada. Corre, corre, corre. Eu matei um. Eu não me matou o outro. Eu matou o outro. Caralho. Cadê o panzer falso aqui, velho? Ó, o cara do meu lado, velho. Nossa, no celeiro tem muito nego. Eu não matei. Eu dei um tiro no pé dele. Quer dizer... Morrindo. 4 barra 3. Precisa de mais de um servidor. Ei, bando de bicho. 0 barra 4. É. É, mosquinha. É. Ó. É que eu vou flanquear. Então, cadê desse celeiro aí, hein? Tá lido. Saiu, viado. É, saiu correndo. Tomou de ele. Não era pra eles estarem de G-43. Era pra tá ficando 98. G-43 é o inicial. Sim, mas não era pra ser. Pois é. Não é do começo da guerra. Caralho, tô levando fino. Caralho, tô levando aqui. Ah, velho. Caralho, tá na casa do celeiro. Caralho, tem um cara. Fugido. Vou deitar aqui no anti-aéreo. O que? Tá daí, hein? Ai, tomei. É, ele tá lá na casa. Da casa. Segundo andar da casa. Ah, tem ele. Na frente de vocês aí. Ele vai matar quem entra no anti-aérea. Vai, tá me dando anti-aérea. Ah, eu tenho pra pegar. Já tô vendo ele. Sim, ele tá sendo bem filha da puta. Deixa eu ver se eu acho que o Panzerfaust tá no segundo andar, essa porra. Tá fechado lá? Tá fechado? Caralho, cadê o Panzerfaust? O Panzerfaust. Ou o seu Panzerfaust? Tá bom. Acertei um tiro pra parede, né? Tô. Vou pelo flanco aqui no meio da floresta, cara. Vou parar de ir pelo campo. Nossa, chugada do meu lado. Me tirando nem... Nossa, só deu cara a gente. 4x3 de um celeiro, tem um cara, velho. Deimos aí. Ele morreu, cara. Eu vou aqui pela floresta. Já morreu já, cara da 3? Não, ele tava deitado, camuflado. Não morreu não. Ele tá vivo ainda. Não, tem outro na janela. Eu tava... Eu tô mirando na janela. Do andar 2 e 3. Tem Jeep chegando na 3, hein. Tank chegando, hein. Matei. Foi no pixel, o Zig. Headshot no pixel. Tank point. Tem um carrinho só. Meu Deus. Carrinho bomba. Não é possível. Nosso Hellcat tá avançando aí, voltando atrás. A gente consegue tentar invadir a 3 agora com o Hellcat na cobertura. Mas tá tomando um tiro agora, o Hellcat. Porra. Tem nego da casa. O Hellcat não tá conseguindo. Não, não foi o Hellcat não. Tinha um cara dentro da casinha ali e o tanque tá... O tanque tá... Ah, tem um cara aí embaixo e na casinha da frente aí virado. Morre, matei um. Tô tentando pegar ele com a Emion tanqueando. A Emion tá boa porque eu não tô gostando dessa sensibilidade do mouse. Ó, tô de frente a A3 aqui, deitado no meio da floresta no mato. Passou um jipe, passando um jipe aqui agora. Pra lá, cara. Nosso tanque... Ah, o cara... Nosso tanque não... O cara não é muito bom, não. Ó, tem um cara dentro da A3 mirando aqui, tentando me achar. Não me achou. E a gente entrar no tanque no lugar dele? Vai demorar um tempo pra poder desbloquear, mas dá pra entrar. Cê não tem? Não, no americano não. Tem mine? Cuidado, dentro da casa tem. Matei, 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 matei um na frente da casa. A casa tem? Tem, tem, tem. Tá, porta, tá, porta. Saiu, saiu, saiu. Matei, 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 matei. Cê matou o cara que me matou também. Pode ficar com tudo aí. Cuidado na casa aí, que não pode dar respawn, hein. Vou ficar com o lado de fora entrando da cover. Não, entra. Tem que entrar pra pegar. Você não... Eu tô do teu lado aqui. Na verdade fica do lado de fora, né? Não, entra lá mesmo que... Tô botada, hein. Tô vendo. Eu tô aqui do teu lado. Chegou. Porra, tão pegando a 2? Não, 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 não. Não pode pegar a 2, não. Eles pegaram a 2, não vai poder pegar a 3, velho. Pegaram. Tec, volta pra 2. Volta pra 2. Saindo da casa pra 2. Porra com a não, velho. Não fica não. Não fica aí, velho. Ah, tão atirando a gente aqui, é tanque. É carro, carro, carro. O cara sai no meio da rua aí. É dele que eu tô vendo. Matei, 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 matei um. Tá tão na casa aqui em cima. Tec, vamo lá. Tem que pegar a 2. Mantenha a 3, exíquo, que a gente vai tentar lá. Tendo a 3, eu não vou recuar não. Vou recuar. Um cara só lá. Tô indo. Eu tô aqui contigo também. Eu tô aqui contigo também. Ele tava embaixo. Pec, tá vindo Deus e o mundo pra 3. Fudeu. Vou pra aí, então. Tem muita gente voltando também. Ah, filho da puta, matou, cara. O cara matou o nosso, o argentino, tá vindo ali. Que merda. Tá dando nada com eles ainda? A 2? Tá. Achei. Matei. Toma, filho da puta. Mais um. Tá de m40, fudeu. Tô de m1. Tô indo pra... Pegar pra a 3. Acabou de entrar. Tô pegando aqui a 2, hein. Matou? Matou. Puta, entrou mais um. Tão pegando a 3, tão pegando a 3, tão pegando a 3. Tão pegando a 3. Entrou mais um. Tô aí, velho. Pô, eu tô sem vida, hein. Eu tô sem bala, quase. Tá no segundo andar, os dois. Joguei a granada lá. Não peguei ninguém. Não. Ai, caralho, tomei. Da direita? Velho. Ah, o cara tava encostado na parede, velho. Filha da mãe. Qual parede? Eu posso varar a parede aqui. Não, mas joga a granada na entrada, tá tudo certo. A entrada da esquerda dela. É que eu tô muito. Porfa! Vê se chega, eu não chego. Tec, não fico olhando pra aquele mato lá não. Ó, tem nego ali lá de fora, lá de fora já, ó. Tô vendo... Caralho, velho. Tô vendo? Tô vendo? Porra, tomei tiro do sniper do mato, cara. O Tec foi metralhado por um avião ali, mas o cara não acertou nada no Tec. Ah, velho, do lado. Ah, tem um MP40 aí no paraquedista. Tá no lado, tá no celeirozinho pequeno aí. Matei. Entre a 12 e a 3. Ah, esse avião tá fudendo, tá lambendo um nóis, velho. Ah, é um pela... Tem uma antiaérea ali. Tem um tanque nosso e lindo. Eu não tô conseguindo servitar o cara aqui, hein, mas eu me feri bastante ele. Como aí? O cara não sabe de origem do tanque, velho. Ai, desmira. Pô, o cara tá preocupado. Ah lá, porra, o cara tá... O cara de Hellcash tá preocupado de dar tiro em avião, meu amigo. Porra, pelo amor de Deus, cara. Ô, Gabriel. Na casa. Ô, Gabriel. Aí não, Gabriel. O nome dele é Gabriel... GRC. Aí não, cara. Só com o tanque, porra. Matei. Matei. Tem dentro da casa ainda, Zegui. Na casa. Chegando andar. Alguém derrubou um avião ali, hein. Bom, sai desse jeep. Ah, o avião tá livre lá de fora. Tamo aqui também. Cheguei. Cheguei da casa. Cheguei da casa. Vou entrar na casa também, hein. Avião tá vindo ganhar essa ponte aí, velho. Ah. O avião tá... Nossa... Não, não faz isso, Zegui. Não tá aqui na ponte, Zegui. Recua. Vamos pegar essa porra aqui fora. Nossa... Agora avanço. Vamos tentar flanquear agora por baixo aqui, pelo mato. Nossa, tá vendo... Ai, tomei tiro. Eu to vendo o nego no mato aqui, que não é amigo, hein. Vou tentar vir por aqui. Jesus, eu gostei. Caralho, caralho, avião, filha da puta. Ai, ai. A bomba. Então, Zegui. Beleza. Não é quatro ainda. Beleza. Vou adotar no meu caderno aqui, cara. Ai. O Zegui tomou um rebuchinho. O Tec, lava esse cara que tá aí pra você aí, velho. Ele aqui. Caralho, velho. Caralho, velho. Tem que levar o PQD, gente. A gente tá perdendo a três. Ah, velho. Pode ser mais um. A gente tá perdendo a três. Pera o PQD ali em cima. Cabelinho, mano. Onde que ele tá? Eu vou tentar. Matei dois, porra. Tem dois, porra. Ah, morri pro quem? Pra quem? Ah, chega atrás aí, velho. Matar pro depilado, velho. Pelo amor de Deus. Tem uma antiaérea. Matei onde? Um ninja antiaérea não fica no... Pera aí, Tec. Matou? Vamos pegar a três. Vamos jogar lá dentro. Ele tá. Quarenta aí, velho. Achei. Peguei. Beleza. Ai, caralho. Olha ali que o cara tá velho. Peguei o cap. Ah, eles vão pegar. Morre, viado, pescador. Matei o cara ali fora, já, Tec. Travei o cap, gente. Bora. Aí, tá caindo pra gente. Mas ainda tem nego aqui. E tanque atirando em mim. Alguém atirando no avião. Ali, mano. Olha o cara onde tava. Marca outra escada. Peguei. Peguei. Marca outra escada. Marca outra escada, Zico. Marca essa. Entendeu aqui dentro. Tava do lado do cara. Ah, era outro cara. Ah, tá aqui dentro da casinha aqui. Aquela casinha menor. A menorzinha da frente, né? Dá uma salinha, uma salinha que tem do lado da casa. É, uma pra sala. Mataram. Mataram. A três é a nossa de novo. Não, tem mais alguém. Bate, tem que pegar. Três aqui. Dois. E aí, Napa. Tente a ponte aí. Ainda tem muita gente aí lá de fora. Tem, tem um aqui na... Ah, morreu. Vou pegar uma granada. Cuidado aí, hein. Que o avião tá metralhando tudo aí. Peguei. Eu... Eu tenho que tentar flanquear, cara. A ponte agora que quebra a gente, velho. Pois é, porque é um caminho isso. Vou dar a volta... Eu vou dar a volta lá por baixo. Peguei MP434. Ó, tô descendo, hein. Eu acho que... Vem pro sua porra do... Do helicóptero... Do avião no... Tá vindo o carro. Tá vindo o tanque. É, ó. Eu entrei no rio, hein. Ó, tô flanqueando, hein. Filho da puta. É impossível que ele... O cara do carro tomou tiro aí, hein. É, atirei. Tem mais um ainda, ó. A mina nessa... Tá, que fodeu. Tá vindo um Hetzir agora. Tem. Tem dois. Pra frente, Daimons. Me aperta, Daimons. Três horas. Pera aí, pera aí, corri. Entrou. Entrou. Segundo andar, sou buscado agora. Não posso nascer. Ah, velho. Vamo matar. Mata não, mata não, mata não. Pegaram a três. Puta, sério? Ah, tomar no cu, cara. Quando a gente chega na O1. Puta. A gente atravessou aqui. A gente conseguiu atravessar, cara. A O2. Tem cara dentro do A2, hein. É, aqui vai ser foda de voltar, cara. Ou tá rolando pra cá. Não é possível. Tô levando tiro de muito longe. Porra, é foda. Porra. Tem cara na O2, gente. Tem cara na O2, tá pegando lá. A O2 tá travado. Pega essa força bicicleta aqui e vambora. Eu vou nascer no Jeep. Tem cara na O2 lá de MP30. Pega 44. Ai, tomei tiro. Ai, tomei tiro. Ah, por que não peguei? Tô com um perda, hein. Vamos pegar um A2. Tem cara lá dentro. Acabou de pegar. Porra, o tanque é foda, velho. Peguei. Tem cara... Opa. Tamo, precisa de volta a dois. Não, não tamo. Tamo. Eu to na... Cara, não vem da ponte, hein, guys. Vicky, tenta manter posição. Ai. Ai, não. Você tá recuado. Ponte pulou. Ponte pulou. Olha o PQD ali. Carinha no segundo andar, hein. O tanque. Passou o tanque na ponte. Tamo indo pra A2, hein. Caralho, tô matando gente pra caralho e saindo da 3, velho. Pra não dar reforço pros caras na A2. Tá vendo blindado... Blindado... Veículo leve. Levemente blindado. A gente tá tentando pegar a A2 aqui. Ah, tomei. Caralho, é MG42 o cara, velho. Uou. Peguei um ponte. Tamo pegando. Naturalizou. A gente vai pegar. A gente vai pegar. A gente vai pegar. Nossa. NP-40. Que pretino. Eu não posso pegar a munição. Ah, o cara me marcou. O cara me marcou. Não tem botão que mostra os marcos do jogo. O mapa ainda. Então... Eu tava vendo aqui... Pra frente dele. Morre. Matei, porra. Beleza. Tem um cara de NP-40 dentro da A1. A2. A2. Matou. Ai, que tiro no A2. Morre, viado. Dentro da A2. Pegou lá de novo. É o mob do inferno. Porra, dentro da A2 é foda. Foi isso aqui no A3. Ah, o cara tá toda hora dando a A2. Eu mato ele. Ele tá do lado de novo. Não dá. Não dá. Tá no terceiro andar, né? Ele solta. Morreu. Não, morreu não. Para a 3, hein? É o A2. Foi. Precisamente o que a gente vai jogando. Caralho, maluca. Essa anti-aérea aqui deu um tiro pra caralho no avião ali do cara e não aconteceu nada. Puta a ar, dána. Tem, temos dois anos aqui. Ah, ah, tô cá em cima. Ah! Tô, no cara... Não, 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 não. Toma a catinha. Cadê o outro? Não, dá. Não, dá pra machina, não. Machina e pistol. Tem um carro indo na ponte. Saiu ele! Você está desconnectado do seu canal. Porra, eu não. Caralho, olha o avião, velho. O rasante que o avião fez aqui. Olha o carinha lá do... Ah, morri, velho. Nossa, a neve já está parrando dentro. Meu Deus do céu, cara. Como esse avião não morre, velho? Ou não leva dano? Fala aí, Dan. Oi! É o cara atravessando aí o bato. Ah, ela está dando reload agora, velho. Ai, ai, ela atira não. Ah, beleza. No lugar ótimo. É isso, cara. Um de vida. Lê na cara. Olha só, recuado. Pegou um cara sem dar três, hein. Nossa, o realcat foi... Pela direita, tem vindo pela direita. Uma dois. Tá aí, ele é na casa. E o... Tô vendo. Ele tá subindo aí em você. Desceu. Cara, vou ter que largar essa anti-air aqui. Vou ter que entrar na três. Achei. Ah, isso é. Vou ter que entrar na três para os caras dar respawn mais longe. Não peguei não. Tem cara na dois aqui ainda. Os caras estão caminhando de respawn do lado. Vendo na casa da três. Ah, filha da puta avião, velho. Tá sucado embaixo. Jogando granada aqui. Filha da mãe. Ah, é justamente o carinha que tem level alto. Tá de MP40 arruxando lá dentro toda hora. Toda hora. Mas essa aqui. Foga, bicho. Como que esse cara consegue ruxar pra todo mundo? Paralho, é o cara ali, velho. Não é possível. Toma na cabeça, viado. Puta, tomei uma nade. O A3 tá chegando, guys. Onde vocês estão? Tô indo para a3 agora. Imagina, tá querendo o A2. Ah, tá pegando a... Ah, estávamos pegando a A3. Eles estão pegando a A1 aqui. Bota esse avião. A A3 tá caindo? A A3 tá... Não, estamos pegando a A3 de novo. Estão vendo pra gente, né? Sim. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mas tem aqui. Eu não sei por que ele tá aqui. Porque a gente tem a A3 lá. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá virando ainda. Vamos matar o A2. A2 é nosso. Difícil. Dá pra matar quando você tá com um dogfight com um avião. Você mata o piloto ao invés de derrubar o avião. Mas do chão, difícil. O Barão Vermelho morreu sim. Ô, amigo. Não chora aqui não. Pegamos, ó. Pegamos a A3. Pegamos a A3, hein. Pegou a A3? Morreu, carinha aqui. A gente vai flanquear pela... Pela... Pela ponte. Eu peguei a MP40 dele. Cara, tem que destruir essa... Sorriso, filha da puta. Mas tem nego na A3 ainda, né? Tem. Matei, matei. Acabou de... Jogar granada aí, cuidado. Nossa senhora. Tô flanqueando. Cara, vou avançar, mano. Tô flanqueando pra avançar. Eu tô pegando... Ah, tem cara de... Tem cara na A2 aqui, atrás do nosso tanque. Caraca. Tem, na A2 aqui, atrás do nosso tanque, mano. Tem que explodir o cara lá atrás. Ó, tem nego na A3. Ah, por trás, velho. Caralho, mano. Caralho. Cadê a caixa do nosso tanque? Tá entrando na casa. Meu Deus. Temos mais 150 vidas. Vamos dizer assim. Respalde. O time inteiro. Eles têm o dobro. É. Caralho, tomei tiro. Olha o cara na A3 ainda. Tem. Achei. Ah, tá com ele, ele não tá com 1 de vida. O cara tava com 20 balas no pente. Na escada, na escada. Pega essa porra desse jeito. Tá no fundo, Zig. Missão. Bora, jipim, jipim. Jipim, jipim. Eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer, velho. Cara, mano. Já sei o que eu vou fazer. O que é? O 1, né? Vamos lá. Minha missão agora é o 1. Tem que puxar. Ah, o cara já tá lá. Ah, o cara tá no telhado, velho. Oh, Zig! Zig! Tô entrando na casa! Ai, 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 ai! Entrei no casinho menor! Tem alguém me escutando ai! Tem! Pera ai! Pera ai não, pode falar, mas ele ta meio alto! Alto é K, deve ter K no cara aqui! Eu não consigo ver a marcação do jogo! Oh, to na 1, capturando a 1 hein! Ah, o cara entrou na 3 e matou todo mundo lá! Ah, estão pegando a 3? Eu to pegando a 1! A 1? Como assim a 1? Oh, 1! Oh, oh! Chegou reforço! Tem muito Neo que chegou na 3! Já pegaram a 3 aí! Se a gente pegar... Ah, perdemos! Já era! Mas foi boa, foi boa! Partida bem agitada!